Snap! Vemos aqui no estúdio, conheci o time forte Tamo junto meu mano Pra tentar gravar alguma coisa com o da Flo, mas cadê o da Flo? Adivinha quem chegou Na hora que acabou já tudo, na hora que a gente tem que ir embora O cara Vou fazer a hora aí, pra ficar tranquilo A gente tem que ir embora, cuzão já Aí se liga, eu fui ali no 119 Aí perguntei Aí entrou em obra aí, falei Pô, Lucas foi embora Rua assim ó 119, 120, 121 e assim vai, tá ligado? Fazendo assim que era do lado Você é desculpa? Não, tu falando sério O ônibus também quebrou Aí falei que o ônibus ia quebrar? Falei que o ônibus ia quebrar? Ressaiu da Flo Devolve meu dinheiro, pode eu ver o dinheiro Chega na saída da ilha, bagulha Caralho Mais o que? Mais o que? Aí ó Vamos gravar uma música, vamos? Vamos Outro dia, otário Marcamos de duas, acho que Nada pelo que pariu, tava transando Saco de vacilo Falei seu estúdio Mano, marquei pra ele vir fazer o bagulho O cara não colou Já foi Fone Aí ó Maneiro Aí da Flo, porra Vai, canta aí porra É igual o Romário no meio de campo Quando ele está num jogo mesmo Ele faz gol, pessoal Chega atrasado no treino Tranquilão Romário Vai, faz aí Ela usa o cabelo vermelho Sempre se aponta no espelho Essa mina é a maior vada modelo De rua Chega a noite Essa mina é a maior parada Mal sabe ela Que eu só penso nela E quando eu broto na favela É pra gente se ver O clima quente A cama Eu e você Não sei agora Ó o Expresso Exatamente ó Conversa comigo calado Me beija na boca Me faz esquecer É isso Tô mano, tô carregando essa mochila Desde nove horas da manhã Pesada Pra poder fazer o vídeo O Dri veio lá do meio da galada Aí ó Bota esse equino aí Pra puxar a carroça Luiz Manda um alô aí Um abraço Em resumindo Tamo voltando pra casa agora Sempre Vamos ter que marcar outro dia Pra visitar o estúdio Pra o nosso mano poder gravar Já que ele é Um viado Tem aí alguém com saudade da vovó Oi senhor Eu fui agarrar o que? Eu tava lá hoje Tinha alguém com saudade da dona Francisca? Ô estilo Manda um beijo pro pessoal Que tava com saudade de você Ai saúde, tranquilidade Toda nossa família Todos os filhos que estão Esse é a dona Francisca Esse é a dona Francisca Não é bagunça não Então Olha aqui quem tá aqui Essa aqui é minha sobrinha Ana Alice E ela é super bonitinha Só que as vezes ela é chata né Manda um beijo aí pro pessoal Vai Fala alguma coisa aí pro pessoal Que tá assistindo a gente Alice fala 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 Hum Tá vendo esse colégio dela aqui ó Essa creche Nossa Eu estudei lá quando eu era criança Sabia? Só que se eu não me engano Eu fui expulso Que eu fiz muita besteira Muita besteira Lá na escola Você também fez buchudo Quem sabe ficou cego Ficou cego Buchudo Pode pisar na cabeça dele Passa pisando lá Dá a mão vai Pode pisar Pisa Ele não morre não Já nasceu morto ó Levanta da flor Fala Fala pra ele levantar Dá um chute na barriga dele Que ele vai levantar automático É do ser humano Aqui É bem no estômago Aqui assim Só pra isso Eu também continuo sentado Deitado Agora Agora Um Bem apertado Cospe ele agora Poxa Essa aqui não é da nossa família não É educada Fala quem? Fala quem Alice? Fala quem? Tá na área Tá na área Alô enxaqueca Fala quem? Otário O que você fez na escola hoje Alice? Eu Eu Comeu merenda Desenhou muito? Sim Desenhou? Vai embora Por que? Não Eu não vou embora Ah Você continua Você continua Certo Por favor Você evita o que eu fiz com a tua traqueia Não viu? Não pode filmar não Olha só Tô filmando não Tô fazendo ligação aqui Ele é safado Não 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 Deixa ele aí Deixa ele Libera ele Não Libera ele Ou seja A gente estava reunião aqui De boa trocando a ideia Chegou uma treta A moleque querendo esfaquear o maluco Porque ele deu uma volta nela Fio não Picolé Agora Picolé Agora é um picolé agora Isso aqui ó Essa é a girafa Aninha E essa aqui é o Tasmania Vovó Dá um beijo vovó A bochecha ficou grande Que bochechão Vovó A bochecha da vovó Abre a boca vovó Abre E esse foi mais um Snap Life E esse foi mais um Snap Life